Temporada da Mercedes-Benz Challenge termina com prova em Interlagos, coroando dois campeões inéditos. Confira! A temporada de 10 anos do Mercedes-Benz Challenge foi encerrada no último final de semana em Interlagos e coroada com dois campeões inéditos nas classes principais. César Fonseca na CLA 45 AMG Cup e o Toad Ramazauskas na C300 Cup. Fonseca também levou o troféu de campeão da Master na CLA, enquanto Alexandre Navarro assegurou a taça na C300 Master Cup. Após chegar em quarto lugar na tabela, praticamente como um azarão, Fonseca fez um fim de semana perfeito. Marcou a pole e venceu ambas as corridas, superando seu principal rival, Fernando Júnior, que foi o segundo nas duas provas. Já Adriano Rabelo, que era o líder até a primeira largada do dia, enfrentou problemas mecânicos e acabou abandonando as duas disputas, invertendo de posição com Fonseca na tabela e ficando em quarto com Celo Nunes fechando o ano em terceiro. Já na C300, a disputa foi dramática. Após marcar a pole e cumprir seu papel, vencendo, o Toad viu toda a responsabilidade cair nos ombros do companheiro Paulo Baldini, que acabou caindo para quinto na largada, enquanto Alexandre Navarro tomou a ponta e venceu. Baldini chegou em quinto, resultado que daria o título a Navarro, mas o regulamento fez o Toad campeão, uma vez que apenas os pilotos regulares pontuariam nesta rodada dupla final. E na frente de Baldini, chegou o estreante Marcelo Giarreta. Por conta da regra, Baldini subiu para quarto e assim o Toad garantiu a taça, puxou Baldini para vice e ambos deixaram Navarro para trás por dois pontos. A temporada 2021 do Mercedes-Benz Challenge está confirmada e o calendário será divulgado em breve. A previsão é que a primeira etapa aconteça entre o fim de fevereiro e o início de março. BK Legenda Adriana Zanotto